Quer entrar? Muito obrigado. Eu posso saber que história foi aquela lá no hotel? Você chega lá primeiro se exibindo com o seu alemão, depois você empurra a minha namorada na piscina? Você tem ideia de quanto tempo eu passei enrolando a Viviane pra acalmar ela? O que acontece? O que você faz disso comigo? Saco! Não liga comigo não, Olavo, deixa eu explicar. Explica. Pode explicar, porque é só por isso que eu tô aqui. Bom, começar eu não fui no hotel pra te provocar, porque eu nem sabia que você tava lá. Eu errei com a sua namorada assim. Eu não empurrei ela de propósito na piscina não, viu? Ela que veio tomar satisfação comigo. Ó, mim, quer saber? Isso tudo ficou pra trás, sacou? Você foi o melhor cliente que eu tive na minha vida. É assim, Olavo. Queria ir embora levando uma boa recordação da gente junto. Preferia que a gente não se encontrasse assim no hotel, sabe? Eu guardar comigo as lembranças dos nossos bons momentos, que foram... Muitos, né? Ah, sim. Foram tantos que você tá indo embora pra Alemanha, né? Eu não tripudia, Bebel. Tá lá, Olavo. A vida é assim mesmo, ela vai em frente. Já te disse, o Rolf parou na minha. O que eu posso fazer? Fez uma proposta que só uma doida ia recusar. Você faz o que você quiser. Tudo bem, quer ir embora? Você vai embora. Mas se você me pedir um conselho, um conselho de amigo, você vai se dar mal na Alemanha, Bebel. Esses gringos, eles vêm pra cá pra fazer turismo sexual. E depois, quando eles vão embora, eles querem levar uma empregada doméstica de lembrança. Que se ficasse? Hein? O que ia ser da minha vida? Não quero mais calçadão, cansei. Não aguento mais, Jader. Pô, santo, eu nunca fui. Mas eu mereço uma coisa melhor. Eu não mereço, não? Então você... Você vai embora mesmo? Vou. Desculpa qualquer coisa, hein? Então, eu acho que agora... só nos resta deixar uma recordação boa da nossa relação. Não, 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 Olavo, não. Prometi pra Rolf que... que é largar a vida, entendeu? Tô indo viajar na terça-feira, não quero trabalhar mais, não. Você sabe muito bem o que não é trabalho, não sabe? Eu não sei, sim. É relação profissional. Você mesmo fez questão de dizer isso e eu acho que você tem toda a razão. Então, peraí. Desculpa, Olavo. Desculpa. Acho que é melhor você ir embora. Não vamos confundir as coisas, não. A partir de agora, eu sou só do alemão. Vou fazer... Vou fazer tudo na disposição dele mesmo. Vou ser bem mulherzinha pra ele. Em troca, ele me dá a situação, né? Tchau, Olavo. Tchau. Eu não quero perder você pra esse gringo. E se não tem outro jeito, então me ofereço pra... eu me ofereço pra pagar o aluguel desse apartamento aqui, bancar umas melhorias, enfim. Vou te dar essa situação que você quer, sua bandida. Agora, olha só. Preste atenção. Se esse alemão ou qualquer outro cara quiser cantar de galo aqui na sua área, você vai dizer pra eles que você agora é minha. Você agora é só minha. Você é fixa. Tá entendendo? É profissional, mas é fixa. Você é só minha. Tá? Vou te dar essa situação que você quer, sua bandida. Sua cachorra. Você não vai se arrepender? Meu homem. Repete o que você falou. Fala de novo. Que que eu sou seu? Meu homem. Fala mais. Meu poço. Meu rei. Eu vou te ter. Oh, oh, oh. Ah, parce qu'on est bien tous les deux. Quand on est ensemble.